Vamos lá fazer um exercício aqui no estilo shorts. Vai ficar muito apertado, mas vamos lá. Tem aí esse enunciado, a gente não vai ler. Então, ali, o que eu tenho que fazer? Colocar quanto que tinha no início, quanto que reagiu, quanto que formou e quanto que vai ter no equilíbrio. No início, o enunciado deu 3, no caso do NO2 não tem nada. Reagiu 0,12, eu consigo isso fazendo um cálculo estequiométrico aí no meio. Quanto se forma é o produto 0,24. Esse 0,24 é porque 0,12 mol por litro, 1 litro, tem 0,12. 2 litros, que é o que o exercício coloca, vai ter 0,24. No equilíbrio, então, eu faço ali 3 menos 0,12, 288, repito o 0,24. Mas eu tenho que usar mol por litro. Então, eu faço ali, eu divido por 2, porque são 2 litros enunciados, 1,44, 0,12. Coloca na expressão do Kc que está aí, substitui 0,12 ao quadrado, 1 dividido por 1,44. Isso aí vai dar 0,01. Rapidão, né?